E aí galera, tudo bem com vocês? Gente, é isso aí. Sejam muito bem-vindos e hoje mais uma receita de Daniel Gomes. E hoje a gente vai trazer uma receita que é uma maravilha, gente. Ó, uma torta de frango de liquidificador, que muitas pessoas sabem fazer, mas tem umas que até hoje elas erram ainda. Coloca farinha a mais e fica aquela massinha meia dura. Mas hoje seus problemas acabaram, ok? Eu vou mostrar pra vocês como eu faço a minha torta de frango, gente, vai ser uma maravilha, ok? Mas antes da gente ir pra receita, já se inscreva aqui no nosso canal, já aciona aquele sininho maroto lá e é nóis! Vamos pra receita! Pessoal, então vamos para os ingredientes. Foca aqui, amor! Gente, eu tenho duas xícaras de farinha, duas xícaras de leite, meia xícara de óleo, 50 gramas de queijo ralado parmesão, esses saquinhos de queijo aí que você compra no supermercado. Eu tenho uma colher rasa de sal, uma colher de fermento químico pra bolo, dois ovos e pra minha torta de frango, gente, eu vou usar aqui, ó, mais ou menos tem um peito de frango cozido aqui, eu já dei uma temperadinha no meu frango. Você pode temperar do jeito que vocês quiserem, gente, entendeu? Aí fica a gosto de vocês. E aqui eu tenho metade de uma cebola picada, um tomate picado e meia lata de milho, que eu gosto meio temperadinha assim, e um pouquinho de orégano. Mas aí, gente, o recheio vai de vocês, entendeu? Não precisa ser exatamente o frango, vocês podem colocar outros recheios, mas é isso aí. Hoje nós vamos fazer a de frango, beleza? Então, pessoal, vamos lá, ó, no meu liquidificador, deixa eu pôr a tampa aqui, no meu liquidificador vamos adicionar o leite, vamos adicionar o óleo, olhinho, é isso aí, ó, os ovos, ó que maravilha, hein? Eita, uma tortinha no café da tarde, é tudo que uma visita precisa. Aí aqui vamos colocar o sal, isso, vamos lá, sal, o queijo ralado, deixa eu pôr aqui esses potes de lado, e aqui vamos bater só isso daqui por enquanto, gente, aí a gente vai voltar pra adicionar a farinha, ok? Aí, pessoal, rapidinho, 3, 4 minutinhos, bate, deixa eu pôr esse pote aqui, e aí você vem com a farinha aqui, gente, ó, põe a farinha, isso, e bora bater mais um pouquinho, mais uns 2 minutinhos. Aí, pessoal, 2 minutinhos, rapidinho. Gente, ó, com uma espátula, se ficar na beirinha aqui, vocês passam aqui, ou se você tiver uma colher, tanto faz, ó, às vezes fica uma farinhazinha grudada na beiradinha, sabe, ó, vai só dar uma mexidinha. Lembrando, gente, forno 180 graus, já deixa ele pré-aquecido, beleza? Que essa torta aqui é muito rápida de fazer. Gente, ó, agora o fermento químico, vou colocar aqui, só vou dar uma leve misturada, pessoal, não vou bater muito, porque pra não matar o fermento, sabe, não reagir na nossa massa. Só dar uma misturadinha rapidinho. Prontinho, é isso aí. Vou pôr aqui. Pessoal, ó, essa daqui é uma forma pequenininha que eu tenho aqui. Eu vou deixar a medida na descrição do vídeo, ok? Porque eu esqueci de medir ela aqui, mas na descrição do vídeo da receita eu vou deixar a medida dela lá. Mas é aquela forma pequenininha que você tem em casa, ela não é muito grande e dá certinho pra sua família, ok? Tirar aí, ó. Tirar aqui. Nossa, o líquido. Não, hein? Ah, eles já estão sentindo o cheiro da comida, né? Olha aí, pessoal. Então a gente vai fazer o seguinte, ó. A gente coloca a metade da nossa massinha aqui, ó. Pôr mais um pouquinho. Isso aí é como se fosse a base, né? Pra rechear. Isso. A gente vai pôr metade aqui, ó. Dá uma chacoalhadinha. Ó. Dá uma espalhadinha na massa. Tá vendo, pessoal? É isso aí. Deixa eu pôr um pouco pra cá esse liquidificador aqui. Já perdi. Gente, aí é que eu vou dar uma misturada. Vou pegar um pote aqui. Eu vou dar uma misturada aqui, ó. No meu frango, junto com os outros ingredientes que eu tenho aqui. Junto com o meu milho e com o meu tomate. Eu vou dar uma misturadinha neles aqui. Olha aí, que maravilha, né? Tá muito cheiroso. Tá. Ó, vou dar uma misturadinha aqui. E a gente já espalha ali. E o forno a 180, hein, pessoal? Não esquece. É muito simples e rápido de fazer. E fica uma delícia. Sua visita vai querer ir na sua casa todo dia. Deixa eu pôr pra cá. Olha, gente, ó. Aí você vem só espalhando o recheio, ó. Olha que maravilha, hein, amor? Olha. Bem recheadinho. Vai ficar bem gostoso. Olha aí, pessoal. Coloquei, tá vendo? Espalhei o meu franguinho. Agora eu venho com o resto da minha base, ó. Por cima. O resto da massinha. Dá aquela espalhadinha. Olha aí, pessoal. Ó, tá vendo? Coloquei o restinho da massa por cima. Dei uma espalhadinha aqui com a colher aqui. Ó, ficou assim. Aí que a gente vai fazer o quê? Vamos colocar no forno a 180 graus. Mais ou menos uns 40 minutos. Isso, gente, depende do forno de cada um. Tem gente que o forno é muito bom. Tem gente que o forno é muito bom e rápido. Então, tomem cuidado pra não queimar. De 35 a 40 minutos, mais ou menos. Eu vou colocar, vou assar e eu trago o resultado pra vocês, ok? Rapidinho. Pessoal, olha que maravilha. Acabei de tirar do forno. Hã? Ó. Delícia, gente. Tá quentinho ainda. Muito boa mesmo, olha. Pega aqui, amor. Pega aqui, ó. Macia. Tá saindo fumaça ainda, gente, ó. Ó. Olha o recheio. Olha a maciez, gente. Olha que delícia. Hã? Muito bom. Eu vou ter que experimentar, gente. Se vocês me dê licença, me perdoem, ó. Hum. E aí? Tá bom? Hum. Hum. Nota 10. Nota 10. Nota 10. Muito boa, gente. Queria que vocês estivessem aqui pra experimentar. Mas já que vocês não estão, façam na sua casa. Se você gostar, deixe seu comentário Aproveita e já se inscreva no nosso canal, gente E aciona o sininho pra toda vez que a gente fazer um vídeo novo Você ser notificado Fiquem com Deus Muito obrigado por estar aqui Valeu, gente Um abraço e até a próxima receita Valeu E eu vou ficar comendo Hum... Só faltou aquele cafezinho Tchau